Na noite da última quarta-feira, um policial militar, durante sua folga, enquanto trafegava pela MG 050 próximo a Capitólio, visualizou um indivíduo dirigindo perigosamente na via, forçando passagem com as luzes apagadas. O militar acionou a guarnição de Capitólio, que teve êxito na abordagem do veículo. Durante buscas, foram encontradas 42 barras de substância esverdeada de odor semelhante à maconha. Diante dos fatos, o autor foi preso por tráfico de drogas, sendo apreendido o veículo usado para o transporte, uma máquina de cartão e R$ 66.